Cristiano Ronaldo é um dos melhores cobradores de falta do futebol. Na sua passagem pelo Real Madrid, o CR7 marcou cerca de 29 gols em cobrança de falta. E no vídeo de hoje vamos se lembrar a alguns de seus maiores golaços pelos merengues. Começamos com esse que já merece seu like. Lá em 2012 pela Champions, diante do Apoel, Cristiano Ronaldo fez essa obra de arte. Em 2010, diante do Villarreal, o até então CR9 marcou esse golaço de muito longe. O que é isso? E é isso que ele é o mais gostoso do futebol do planeta. O que é? Diante do Getafe, pelo Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo acertou esse chutaço no ângulo. Contra o Zaragoza em 2010, CR7 acertou essa pancada que deixou o goleiro sem nenhuma reação. Pela Champions em 2009, Cristiano Ronaldo marcou esse gol absurdo do meio da rua contra o Marsella. Diante do Zurich, onde o CR7 marcou dois gols de falta, ele fez essa pintura. Em 2016, diante do Celta de Vigo, o Rubasão mandou a bola no ângulo sem nenhuma chance para o goleiro. Cristiano Ronaldo é pronta para o goleiro, ele fez essa pintura, ele fez essa pintura. Diante da muralha chamada Neuer, Cristiano Ronaldo marcou um gol histórico contra o Bayern de Munique. É o perfeito endo para o perfeito noite. 2 para o Ronaldo, 4 para o Real Madrid. O Bayern de Munique foi derrubado. E o Real Madrid, o Champions League finalista, é a última. O Bayern de Munique foi derrubada. Obrigado.